A CIDADE NO BRASIL 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 Estava confortável entre comillas, porque tampouco estava, realmente era como uma contradicção. E, bom, quise voltar a ficar ali um ano, outro ano, outro ano, e depois me di conta que, que não, que al final tenía que mirar por mim. O sei, al principio foi difícil, porque eu deixava muita coisa ali, mas eu sabia que tinha que dar esse passo se queria seguir crescendo, e seguir outra vez, voltar a sentir-me eu. Som só cocans de quibra. Então foi quando eu decidi vir aqui. É verdade que o ano anterior, me disseram que estavam interessados em que eu venisse, mas nunca me atrevim, por isso que eu te disse. E, no final desse ano, já falei com ele e me mostrou o projeto, me mostrou o que queriam e o que esperavam de mim. Também me mostrou que me haviam seguido durante muito tempo, e para mim isso era algo muito importante, não vir a um clube onde não sabia quem eu era, se não sabiam o que eu era, o que havia sido e o que estava sendo no momento, porque para mim era muito importante que entendieran a minha situação. E aqui me mostrou que era assim, por isso decidí que era a melhor opção, aunque tinha bastantes outras. Sim, sem pensar muito. Sim, ou seja, é verdade que pensé, porque eu sabia que ia sair, e eu tinha em mente sair a Portugal, também tinha outros países, mas, não sei, eu pensava, eu sou uma pessoa que quando estava em casa, estava a pensar bastante e pensava, tu que sientes, Brenda? E eu sou uma pessoa de muitas sensações, e eu pensava, eu dizia um equipo, dizia outro equipo, dizia outro equipo, e a mim o que mais me chamava a atenção era este, Sporting. E pensei, se o meu corpo me disse que tenho que ir aí, vai ser por algo. E foi. Brenda, tu precisavas muito desta mudança, e já disseste isso em outras entrevistas, estavas estagnada. Eu acho importante falarmos nesta parte, porque o futebol não é um mar de rosas, não corre sempre tudo bem. O que é que naturalmente, daquilo que nos possas contar, o que é que não estava a correr bem em Espanha, que te fez pensar, eu tenho de sair, como já disseste várias vezes que tiveste a sedeia, o que é que não estava a correr tão bem? Porque lá em casa também é importante perceberem que as coisas não correm bem, às vezes. Pois é, o futebol é como a vida, não sempre corre tudo bem, como nos gostaria. E é verdade que para chegar onde estou agora, eu passei muito mal muitas fases da minha carreira, digamos. É verdade que houve muitas boas, mas isto é tipo uma montanha rusa. Há muitas boas e de repente vem uma que parece que é horrível, não? E a mim me aconteceu, me aconteceu, isso quando estava no Espanhol, porque quando eu voltei ao Espanhol, voltei bem, eu estava a jogar, tudo bem, mas, depois, as coisas no clube no correm muito bem. Llegaron mestres que não gostavam muito de... Não sei se gostavam ou não mais, no momento, o que eles precisavam mais era, tipo, não jogar tanto a bola, porque não correm bem os resultados também. E pronto, não precisavam como jogadores que jogaram tanto a bola, não? Era mais outro estilo de futebol. E, pois, isso, a vezes acontece, eu sou uma jogadora que é mais de bola ao pé, de... não tanto de bola a as costas e a correr todo o mundo, não. O futebol é assim, é um deporte colectivo e cada uma tem uma qualidade. E isso é o bonito também deste deporte. Mas neste equipa, no momento, como que não se precisava disso. E como deixaram de contar um bocado comigo, não? Nesse sentido. E também tentaram que eu jogara de muitas coisas que eu não me sentia realizada, mas eu sempre tento mirar também por o bem do equipo antes que por outra coisa, não? Obviamente, a nível personal também, porque todo futbolista tem que ter objetivos a nível individual. Mas se não as companheiras não estão tão pouco, o equipa não está bem, tu nunca vai estar em seu melhor nível, não? E nesse momento precisavam, talvez, uma Brenda que fosse mais tipo uma lateral. Cheguei a jogar de central. Ou seja, imagina... Eu era o 101. Menos de guarda-reds e joguia de tudo. Cosa que eu não me sentia nada identificada. Imagina eu jogar de essas posições. Mas era o que se precisava. E pronto, quando toquei o jogar de isso, consegui... Ou intentei fazer o melhor que eu sabia. E que os místeres me deciam. Mas nunca senti que era eu outra vez. Sabes? Não sentia que era eu Brenda Pérez jogando a futebol. E então, essa era uma das questões que eu sempre ficava na minha cabeça. E que chegava outro míster. E também não gostava de mim de meio por X motivo. Porque queria umas jogadoras muito mais contundentes. Ou de contundencia. Que não tiveram bola. Eu não consegui, tipo... Digamos, sentir-me bem. Em estes últimos anos, no espanhol. E, como todo mundo sabe, minha vontade, naquele momento, foi deixar o futebol. Ou seja... Os jovens. E dedicar-me a outras coisas que eu gosto também na minha vida. Eu gosto muito... Como sabéis... Eu estudiei... Bueno... Me quedam duas matérias tipo, assim, sueltas. De jornalista, de periodista, en español. E, bueno... Eu gostava muito disso. E gosto... Mas, sim, porque gosto muito de falar, como sabéis. E, de... Em general, de... Me interesa todo. De saber, de aprender. E acho que é uma profissão onde aprendes muito cada dia. E... Mas também gosto muito da moda. E essa é outra das coisas que... A gente sabe, quando... A lo mejor ve... Mi Instagram, não. Mis redes sociales. Ou fala comigo. E me conoce. Mi dia a dia. Que gosto muito de vestir bem. De tal. De la moda, en general. Mas, não sabem que eu gostava muito de... De dedicar-me a isso também. E é uma das coisas que estou agora em mente. E que, no meu futuro, a corto plazo, espero ser uma das minhas coisas. Venha, venha isso tudo, Brenda. Tens muito tempo pela frente ainda. Esta é verdade. Não é? Olha, tu... Depois de ganhares a Super... Depois de ganhares, não. Acho que aquilo que devemos começar por dizer é... Fechou-se um ciclo teu no espanhol e começou outro ciclo aqui no Sporting. Acho que é importante falarmos nisto. Nesta queda da segunda época, cá. Tu depois ganhares a Supertação ano passado. E marcaste, inclusive. Tiveste um arranque muito simpático. Vou usar aqui aspas. Tu disseste que aquele dia foi especial. Porque depois de tudo aquilo de mal que tu viveste... Tu sentiste... Estou aqui. Outra vez. Outra vez, já. Já recuperaste a tua melhor versão? Sim, acho que sim. Mas também acho que... Pensava que nunca ia já subir, digamos. Que com o melhor mínimo e o melhor nível já havia chegado. Mas estou a sentir que cada dia sou mais competitiva também comigo. E é algo que gosto muito. Porque isso quer dizer que estou a gostar outra vez muito deste deporte. De o que me fazia soñar. De o que me fazia sentir meu. E acho que tenho muito para dar ainda. Ou seja... Espero terminar minha carreira dentro de muitos anos. Cosa que não imaginava antes de venir a Sporting. Então, sim. Desde esse ponto, desde a Supertação, para mim foi um ponto de inflexão completamente. De dizer... Volto a ser eu. Volto a estar aqui. E todo o trabalho que eu estava a fazer anteriormente. Que não se veia recompensado. Porque o futebol é assim. Tu estás a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. E parece que nunca chega, né? Um momento de ser recompensado. Se chega. Se segue, sempre chega. E a mim se me demonstrou isso. Eu, ainda que não estava jogando no español. Ainda que não me sentia eu. Sempre treinava como a melhor. Al menos a melhor para mim, né? Minha melhor versão cada dia. Sempre treinava para dar o melhor ao equipo. Nunca me queixei de nada. Sempre tentava ajudar a todas as minhas companheiras, independente de não jogar. E o Sporting devolveu o topo? Sim. Sim. A verdade é que sim. Eu tenho que agradecer muito a Sporting nesse sentido. Porque é verdade que... Que até que Sporting não me chamou, eu estava em um momento de decaída máxima. Mas nunca deixei caer. Ou seja, a verdade é essa. Eu sou uma pessoa muito resiliente. Muito soñadora. E eu disse, não. Eu não posso acabar assim. Esqueço. Eu não podia. Eu tinha que voltar a ser outra vez eu. E consegui, graças ao Sporting. E a supertaça foi isso. Foi um momento de glória total. Em todos os sentidos. Já não só por ganhar o trofeo. Que sim, obviamente. De dar a Sporting isto. Que confio em mim desde o minuto 1. Sino em mim. Ele dizer, volto a ser eu. Brenda, eu acho que este programa é uma constante lição de percebermos que a vida é mesmo feita de momentos. É verdade. Tu estavas no Espanhol e disseste que o teu momento mais especial no futebol tinha sido conquistares o que equivale à Taça de Portugal cá, à Taça da Rainha lá em 2012. Sim, é para que sim. Depois, aqui, logo na tua primeira época, disseste que a supertaça, a primeira supertaça, foi um momento mais especial. Não falando agora de troféus, e para percebermos mesmo isto, que a vida são momentos, o futebol também são momentos. Qual é o momento mais especial que tu me consegues dizer agora, assim de repente? Sem pensares muito, até. Aqui, no Sporting? Aqui, no Sporting, desde que aqui estás. Todos os momentos, na verdade, são especiales, desde que estou aqui. Mas é verdade que se tivesse que ficar com um, ainda seria a Taça de Portugal muito, muito importante, como todo mundo sabe. Música Brenda, antes de mudarmos aqui de capítulo, tu, só para contextualizarmos também lá em casa. De 2011 a 2013, tu estás no espanhol. Sim. Depois de 2016 até 2021, sinceramente, até viste para o Sporting, que tu estás novamente no espanhol. Tiveste Valencia, Madrid, Canillas. Como é? Sim, estive na Valencia, na Atlético de Madrid. E depois era Canillas, que agora, digamos que é o Real Madrid. Ah, ok. Sim, vou ver. Sim. Ok. Isto para perceber que este tempo todo que tu estiveste no espanhol, tu apanhas-te, plantejas muito competitivos, jogadores difíceis, com muita qualidade. Mas tu estiveste lá no meio muitos anos. Sim. O que é que aprendeste nessa fase em que era difícil lutar por um lugar, e já explicaste anteriormente, que às vezes não tinhas esse lugar. O que é que tu aprendeste nessa fase? Já acho que, desconfio que aprendeste a ser uma pessoa resiliente. Sim. Aí comecei a ser uma pessoa muito resiliente e a ver que tinha de ser muito forte mentalmente, no? Neste deporte. E, bueno, em geral, em todos os deportes, mas neste deporte que, ao final, compites contra muita gente, tens de ser mentalmente muito forte. E tu és, não és? So. Acho que so. Eu considero que so. E aprendi muito, sobretudo em meus primeiros anos, em primeira divisão, porque eu venia de... Bom, nas categorias inferiores sempre... É o típico que quando uma jogadora ou um jogador chama muito a atenção, sempre te estão a dizer tudo bem, bem, bem. Ah, é que é um erro. Ah, é que é um erro porque nunca é tudo bem, bem, bem. E quando eu estava ali era como, ah, eu hago o que quero, não? É verdade. E isto, sou sincera, eu achava que fazia o que queria. Sentar aqui. En quanto a que não... Eu, por exemplo, havia um dia que não tinha muita vontade de, a lo melhor, correr e, como na equipa juvenil, bom, não corria muito esse dia, não? Quando é mais miúdo achas que podes fazer tudo. Não considero que seja uma pessoa que sempre fazia o que queria, mas sim que considero que podia haver dado muito mais, em categorias inferiores, a lo melhor. E se me hubiesen apretado muito mais. Acho que falta, às vezes, isso no futebol, não? Bom, em muitos esportes, mas no futebol. Acho que, às vezes, falta dar um golpe de realidade ao jogador ou à jogadora, de dizer, oi, que hoje estás aqui, mas amanhã não sabes onde vai estar. Ou seja, siga trabalhando. Então, é o jogo de realidade ou perder sozinha? Sim, a verdade é que o perdido sozinha, não sozinha tipo sozinha comigo, mas quando eu cheguei ao primeiro equipo, eu me lembro perfectamente. Luís Carrión, a dia de hoje, é treinador masculino. E ele me disse, eu vou fazer ficha de primeiro equipo porque acho que mereces e acho que vai dar muito em um futuro. E a corto prazo também. Mas quero que sepas uma coisa, isto se me quedou gravado na mente. O futebol não é só tiki-taka, o futebol é correr. Então, já estás correndo para trás. Esas palavras, eu as tenho em mente. As companheiras que tive naquele momento também eram jogadoras muito boas, muito, muito boas. De seleção, a maioria. Ganavam campeonatos. Era um equipe muito difícil. Os jogadores do Weston Native? Sim. Há algumas que sim. Há outras, por exemplo, que são, a dia de hoje, entrenadoras, como Sara Monforte, que está no Villarreal. E ela foi uma das jogadoras que a mim me cambiou muito. Ela era uma das capitanas naquele então. Ela era muito dura, com todas. Há muita gente que não conseguia aguentar o seu carácter, mas eu sabia que ela era assim comigo porque ela queria o melhor de mim. A vida é isso. Veres quem se cruza contigo. Brenda, é um bocadinho por isso que tu agora, nestes jogos que tens estado de fora, tu ficas na bancada a assistir. É um bocadinho por isso que eu ouço muitas vezes a Brenda falar para dentro do campo, a elogiar. És das que mais comunica para dentro do campo, fora do jogo. É verdade que sou uma jogadora que sempre está dando feedbacks. E sempre, sempre, sempre pretendo que sejam positivos. Porque, ao final, acho que é muito importante comunicar no campo. É que quando tu comunicas, ajudas. E eu gosto muito também de que falem comigo. Incluso, as mais pequenas que vêm talvez só a treinar um dia e estão aqui que parece que seja um sonho, não para elas. Eu sempre digo a elas. Tu, se me tens que dizer algo, dímelo. Não tenhas medo. Não tenhas medo de me dizer, vai mais à direita, ou presiona, ou sai, ou tal. Eu digo que me digam porque, ao final, elas me ajudam a mim, sabes? E também ajudo eu a elas para que cojam mais confiança e que se sientam mais elas. Eu acho que é algo muito importante dar-lhe o feedback para que sigam. De facto, a tua técnica faz-nos lembrar muito a forma, até como se penteia a bola no futsal. Ainda há muito futsal em ti, naquilo que fazes hoje em dia. Sim. A verdade é que sim. Acho que sim. Sobretudo, tipo, a pisada, não? Esta que diz todo mundo, a pisada. Acho que isso é totalmente de futbol sala. Agora, em algumas acciones eu faço, sem dar-me conta, porque é algo innato no meu, parece. Antes de alguns gols, já aconteceu. É verdade. Tu tens também alguns golos que vêm fruto de passo atrasado. Lembro-me da Supertaça, lembro-me do início desta época aqui em Alcochete, que até fui eu que fiz essa flash interview contigo e falámos disso. É importante olhar para o passo atrasado e pensar depressa. Tu és instintiva a jogar? Sim. Eu sempre digo que quanto mais tempo tenho, é pior. Acho que isso é assim. Qualquer jogador ou a maioria, quanto mais tempo tem para pensar de cara a baliza, é pior. Porque sempre tenta pensar que é o melhor. E nesse momento tu não podes conseguir pensar que é o melhor. Isso tu lhe has entrenado tantas vezes, que é o melhor. E acho que todos estes gols que tu dices de cruzamento atrasado, vêm de aí. E eu não tenho tempo a pensar nesse momento. Eu chego, baliza, gol. E é uma das coisas que, por exemplo, aqui também treinou muito o ano passado. E por isso também estou muito orgulhosa de ter conseguido isto. Porque o ano passado era tipo... Cruzaba bola, um toque, dois toques. Sempre me diziam a Mister. Um toque, um toque. Eu tinha aqui sempre. Um toque, a baliza, um toque. E talvez marcava gol e era dois toques. Me dizia, não vale. E eu ficava boixoteada. E é verdade. Um toque é muito mais fácil. E muitas vezes, quando eu faço dois toques, perdo esse tempo, não? Mas ao mesmo tempo, Brenda, e isto é curioso, acho que a conclusão que poderemos chegar é que tu és uma jogadora que consegue ser equilibrada. Porque tu ao mesmo tempo andas sempre, vou usar esta expressão, com as antenas no ar. Sim. E tu mesma dices que gostas de estar atenta a tudo. A tudo. A tudo, a tudo, a tudo. É verdade. Eu... Esse foi... Mira, esse foi um problema durante um tempo. Porque eu estava mais pendente do que faziam os demais, do que fazia eu própria. Eu sempre estava a tentar colocar... Eu gosto muito de ver futebol. E eu vejo futebol, não o futebol em si, mas eu vejo muito os movimentos dos jogadores. Tipo, se perde um jogador a bola e marca um gol, não acho que seja culpa só da defesa, Sino por que se ha perdido essa bola, não? Eu, tipo, mais ou menos vejo o futebol sendo um pouco analista. E me acontece muito no campo. Brenda, já me disseste, já nos disseste que tens vários interesses, que és uma curiosa nata, mas porque estamos a terminar, onde é que tu te vês daqui a algum tempo? Veste... Preferes ver-te cumprir objetivos a curto prazo ou a longo prazo? Onde é que tu te vês? Queres ficar ligada ao desporto? Onde é que vamos ver a Brenda daqui a alguns tempos? É difícil, é difícil, porque como te digo, és uma pessoa muito soñadora. E é uma das coisas que me leva a pensar muito em dia a dia. É dizer, Brenda, prefere isto, prefere o outro? Eu sempre estou a pensar em mais além, e agora que, e agora não sei que. E, sinceramente, cheguei a um ponto em que eu gostava de estar ligada ao mundo do deporte, ao mundo do futebol, porque... Que a mí me deu todos os valores e tudo o que sou como pessoa, me lhe dado isto. Mas também é verdade que gostava um bocado de ser mais livre, não? Porque, no final, isto sí que é verdade, que toda a gente pensa que... O futebol é só venir aqui, trabalhar, estas... Como dizem eles... A muita gente dizem, tu vais a tocar a bola. Não, desculpa, eu não vou tocar na bola, eu vou trabalhar. E é um trabalho muito duro. A dia de hoje, é seguir a jogar todo o tempo que meu corpo dê, essa é a verdade. E focar muito em mim e... Ser feliz. É verdade, ser feliz é o mais importante em esta vida e ser feliz. E estar rodeado de pessoas que te hagan bem, que não te quiten energia. E acho que é isso. E focar-me... Sobretudo no meu dia a dia. Eu vou sempre dia a dia e ir à moda. Pois vai ser, vai ser. Não sei quando, mas vai ser. Brenda, boa sorte. Obrigada. Foi muito fixe falar contigo mais uma vez. Foi muito fixe. Brenda Pérez no Futebol é com elas desta semana. O lado bom e o lado mau do futebol. E vamos terminar como começámos. Persegue uma ilusão e farás de realidade um sonho. É assim que Brenda Pérez nos deixa no Futebol é com elas desta semana. Tchau. Tchau.